As tão sonhadas férias chegaram. Mas você já se imaginou carregando pedra enquanto descansa? Pode ser só meio carrinho? É mais ou menos isso que faz a Rosane Kirsch, Paranaense, número um do ciclismo brasileiro feminino. Fim de temporada. Descanso é assim para a Rosane Kirsch. De passeio passa por aqui, sempre pedalando. O ritmo é claro, mas moderado. Porque em dias normais, o treino chega a seis horas. Para quem ama o ciclismo como eu, sabe, não é nem um sacrifício fazer isso. Porque a minha vida é a bike e eu faço isso com o maior prazer. Esse pique todo começou antes mesmo de conhecer o ciclismo. Ela nasceu em Marechal Cândido Rondon. Mas aos dez anos se mudou para Guaíra, a 60 quilômetros da cidade natal. E foi lá que a rotina a preparou, mesmo sem saber, para a primeira competição, em 1998. Tinha medo de ficar em último lugar. Ficabei não comentando com ninguém que eu ia. Só minha mãe que ficou sabendo, ninguém mais. No dia, fui lá, participei dessa prova e venci a prova. Rosane foi campeã paranaense de ciclismo em 2000. Era o início da carreira. A partir daí, a bicicleta, que por muito tempo foi meio de transporte, virava instrumento de trabalho. Rosane passou a sobreviver do esporte. Foi tricampeã paranaense. E em 2003, a carreira de sucesso no Brasil abriu portas no exterior. Há quatro anos mora na Itália. O começo foi difícil, mas sabia que estava no centro de maior alto nível de ciclistas do mundo. Em 2008, chegou em sétimo lugar em uma das etapas do Giro da Itália, principal competição do país. Terminou em segundo no Tour de France. Hoje, é a melhor brasileira no ranking da União Ciclística Internacional. Mas, há alguns meses, estava atrás na classificação e perdeu a vaga nas Olimpíadas. Acabei sofrendo um acidente na Bélgica, no Tour de Fiandre, que é uma etapa da Copa do Mundo. Acabei caindo e quebrando a clavícula. Aí, eu fiquei dois meses e meio parada para me recuperar. Para mim, isso foi muito difícil. Daqui para frente, ritmo acelerado. Afinal, para os ciclistas, o tempo é essencial para permanecer sonhando. Apesar de eu já não ser mais nenhuma menininha, mas eu ainda tenho o sonho de um dia participar das Olimpíadas. Apesar de eu já não morrer para a Lugga. Legenda Adriana Zanotto